Salve minha tropa, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao meu canal. E galerinha, hoje eu vou mostrar os eventos que você vai resgatar muitas recompensas gratuitas, tá? Data, vou comentar sobre isso, vou mostrar aí pessoal como vai funcionar pra você realmente pegar todas essas premiações que vão chegar e já estão disponíveis no quinto aniversário, tá pessoal? Os eventos ainda não estão disponíveis, mas a gente vai comentar sobre isso, tá pessoal? Fica ligado que esse vídeo tá muito bacana, só peço pra você deixar aquele like insano demais Se inscreva aqui no canal e aperta sim pra receber todas as notificações E bem galerinha, se a gente abrir aqui o evento do quinto aniversário e apertar na prévia, tá pessoal? De recompensas de cápsulas, essas recompensas que você está visualizando aí pessoal no vídeo São todas gratuitas, tá pessoal? Vou falar uma por uma aí e quando vai chegar, tá pessoal? Já estamos visualizando as datas aí e o que será que tem aí pra resgatar e como vai funcionar Beleza minha tropa? Vamos lá falar da cápsula de estilo, tá pessoal? Essa caixinha roxa aí com o 5 na frente, né? Que é do quinto aniversário que abre no dia 13, tá pessoal? Fazendo missões que está aparecendo aí pra vocês, tá? Foi vazado isso, tá? A gente vai receber uma recompensa muito interessante que é os olhos sônicos Sim galerinha, esses olhos aí estarão disponíveis E detalhe galerinha, esses olhos sônicos, tá pessoal? Que essa skin de olhos aí é unissex, tá pessoal? Então vale tanto pra homem quanto pra mulher, tá pessoal? Masculino e feminino, tá galerinha? Só completar as missões e você vai levar gratuitamente Outra coisa que eu quero comentar, esses olhos sônicos são gratuitos Porque outros servidores já receberam isso, tá pessoal? E na verdade estão até na loja clássica ou loja ali pessoal de troca, tá galerinha? Vamos falar aí pessoal da cápsula de mapas que chega aí no dia 20, tá pessoal? Nós já temos a prévia da recompensa que já está aqui nesse bannerzinho aqui pessoal Fazendo missões, tá pessoal? Que está aparecendo aí pra vocês Como vai funcionar e como vai ser esse evento A recompensa é o carro monstro Agentes Dourados, tá pessoal? Esse carro monstro que está aparecendo aí pra vocês Essa será a recompensa da cápsula de mapas no dia 20, tá pessoal? Agora galerinha, cápsula de heróis Sim, dia 27 A gente também já tem uma prévia do item que vai estar presente Mas é o seguinte Fazendo missões aí na cápsula do herói, tá? Está aparecendo o vídeo pra vocês Onde aparece a Kelly e o Hayato Se vier assim para o servidor brasileiro, tá pessoal? E fazendo as missõezinhas A gente vai coletar a prancha melódica Se eu não me engano, essa prancha aí Que inclusive o Just Beep está em cima dela Na abertura do Free Fire, tá pessoal? E também o emote movimento estiloso, tá pessoal? Este emote que está aparecendo aí Inclusive já está disponível como prêmio de login em alguns servidores Beleza minha tropa? Agora galerinha, vamos falar da cápsula de memória Que chega dia 3 de setembro, tá pessoal? O dia 3 do 9 aí Fazendo missões, está aparecendo aí pra vocês também Nós vamos receber a recompensa aí Gratuitamente, parede de gel, agentes dourados, tá pessoal? Sim, galerinha, essa parede de gel é gratuita Na verdade, todos esses itens aqui que eu estou mostrando pra você São gratuitos Então vai funcionar com estes eventos aí E a gente vai poder resgatar todas essas recompensas grátis, tá pessoal? Uma coisa que eu quero comentar pra vocês Que nem todas as recompensas são iguais Inclusive em outros servidores, pessoal Observa muito bem essa informação que eu vou dar pra vocês Lá no servidor, acho que é do Taiwan Alguma coisa assim Nós temos aí o carro do Justin Bieber Gratuitamente pra eles lá, pessoal Sim, está disponível lá Então inclusive tem um vídeo aí Ou o print do negócio aí Pra vocês, tá? Mostrando que é possível, tá pessoal? A chegada desse carro gratuitamente Pra gente em algum evento Tá galerinha? Aparentemente Tá misturado aí Alguns itens que chegarão, tá pessoal? Inclusive a prancha Que é a que eu falei pra vocês Melódica É, parece se eu não me engano Do Justin Bieber Então alguns itens vão ficar misturados aí No quinto aniversário E possivelmente Eu não estou dando certeza, tá pessoal? Porque chegou em outro servidor E pode ou não chegar aqui no Brasil Esse carro do Justin, tá pessoal? Inclusive está passando aí na tela pra vocês como é Muita gente me perguntou sobre isso Nos comentários E também sobre o emote Movimento estiloso Então o emote vai chegar gratuitamente Já pra gente Agora o carro a gente não tem muita certeza Galerinha Se vocês querem mais informações De itens gratuitos Coloca aqui no comentário Se vocês gostaram também, tá pessoal? Muito obrigado minha tropa Por ter assistido até o final Agradeço demais Só deixa aquele likezão insano demais Se inscreva aqui no canal E aperte o sininho pra receber Todas as notificações Meu nome é Ed Barroso Ninja Brabo Do Free Fire Fui